Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um doutero vídeo para vocês e mais uma especificação de uma placa-mãe, placa-mãe ECS H61 H2-616 e a versão é 1.0, tá bom? Suas especificações pessoal, a marca é ECS, o modelo é H61 H2-M16 e versão 1.0, vamos aos processadores suportados, tá bom? Processadores de segunda e terceira geração, a família Intel Core, Pentium, Seller Serum Socket LGA-1155, bom, DMI 5.0 GT, VRD 12.0, tá bom? 100% de design de capacitor sólido, suporta tecnologia da Intel Turbo Boost de 2.0, suporta tecnologia da Intel HT, favor conferir a lista de suporte da CPU para mais detalhes. Bom, chipset Intel H61 Express chipset, com a memória dual-channel DDR3, arquitetura de memória e suporta DDR3 de 1600, 1300 DDR3, 1066, memória, SD-RAM, de não EC6 e sem buffer. Dois sockets de 240 pinos DDR3-GIM e suporta até 16GB. Intel, perfil extrema e memória XMP 1.3, 1.2, módulo de memória. Devido à alimentação do sistema de operação, o tamanho real de memória pode ser menos que 4GB para a reserva do uso do sistema do sub-Windows, 32 bits. Bom, para o Windows de 64 bits, com CPU de 64 bits, não há a tal limitação. CPU Intel Verne Bridge, requerida. Gráficos a bordo. Suporta gráficos HD de 2500 a 4000 Intel 3RD Gen CPU Intel. Suporta diretriques X11. Suporta gráficos HD Intel em True 3D, Kine, Wind Video, Claren Video HD em Sender. Suporta OpenGL de 3.1, Intel 3RD Gen CPU. Suporta OpenGL de 1.1, também Intel 3RD Gen CPU. Suporta Full HD 1080p, Blu-ray, Reprodução em HD e DVD. O áudio pessoal, áudio codec de 6 canais, tá bom? Em conformidade com a especificação de áudio HD, o Realtec ALC662. Realtec ALC662, áudio codec de alta definição de 6 canais. Satisfaz requisitos de desempenho da Microsoft WLP 3.08 Vista Premium e os PCs móveis. Deque de 6 canais que suporta o formato 16, 20, 24 bits PCM para solução de canal de áudio de 5.1. A LAN é a Realtec 811e, Gigabit Fast Internet Controle. Wake on LAN. Slot de expansão. Possui uma entrada PCI Express X16 de 2.0. Uma entrada PCI Express X1 Gen 2.0. E duas entradas de slot PCI convencionais. Portas, suporta por Intel HD61 Express Chipset. Oito portas USB de 2.0 até 480 MB. Quatro portas do painel traseiro. Quatro portas onboard. Carregador ECS-EZ, cabeçalho USB cinza. Uma entrada para teclado PS2 e conectores de mouse e PS2. Uma porta paralela LPT. Uma porta de áudio, linha sai. Linha entra e microfone entra. Bom, uma porta RJ45. Uma porta de sub VGA. Uma porta DVI e HMI opcional. E quatro portas USB de 2.0. A BIOS. A MBIOS com 32 MB. SPI Fresh ROM. E suporta MIB. USB 3.0 Utility. Suporta a CPI 3.0 e DMI. F7. Tecla de atalho para a opção de dispositivo de boot. E suporte ECS-EZer BIOS. Plug, Andplay. STR, S3. STD, S4. Monitor de header. Multi-boot. BIOS. Multi-link. Audio, LAN. Pode ser desativado em BIOS. E suporta plug-up limpar tecla de atalho CMOS. A forma, o fator de forma, MATX. Tá bom? Bom, pessoal. Tá aí uma plaquinha mãe muito boa. Tá bom? Placa mãe ECS-H61-H2. Traço. M16 e versão 1.0. Para processadores de segunda e terceira geração. Placa 1155. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem, pessoal. E até a próxima.